Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre um assunto que eu acho que não era mais para eu me meter, porque o negócio não está para brincadeira e as pessoas que se dizem do lado do amor estão na verdade com sangue nos olhos. Eu espero não me arrepender de estar fazendo esse vídeo aqui e eu peço para que você que tem o mínimo de discernimento das coisas, se inscreva no canal caso você goste de conteúdos de jogos, por incrível que pareça ser um canal de jogos. Já tem bastante tempo que eu não falo de jogos aqui, eu sei, mas a gente vai voltar. Eu estou enrolado com muita coisa, estou criando mais conteúdo lá para o canal RB Computer, que é o canal onde eu tenho mais retorno, mas eu vou voltar a falar de jogos aqui. E se você quiser me acompanhar mais de perto, me acompanhe nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e também na twitch.tv barra louco baltar para você acompanhar as lives, porque lá a gente fala de tudo. Bom, se você não vive em outro planeta, você deve ter visto que os patriotas, né, bolsonaristas, a galera, a velha arada que estava lá na frente dos quartéis, preocupado com o futuro dos filhos, preocupado com o futuro dos netos, né, assim que o Bolsonaro perdeu a eleição, eles foram para a frente dos quartéis pedir, né, alguma intervenção divina para que Deus olhasse para o Brasil e falasse, caralho, porra, não vamos deixar que isso aconteça com esse povo tão sofrido. De novo, né, os caras tinham conseguido se livrar desses caras aí, os caras voltaram de novo, tomaram o poder que é diferente de ganhar as eleições, como diria o grande Zé Dirceu. E já começou, né, o pacote de maldades aí, o pacotão da democracia, né, e tantas outras coisas bizarras que a gente tem visto aí que, sei lá, em 11 dias de governo estão deixando as coisas muito estranhas aqui pelo Brasil. Então o que aconteceu foi que os patriotas foram até Brasília, na Praça dos Três Poderes, e invadiram lá o Palácio do Planalto, invadiram o STF, invadiram o Senado e destruíram tudo, né, e protagonizaram cenas patéticas, né, patéticas, coisas bizarras, assim, dignas da galera da esquerda. Não vale nem a pena mencionar aqui, né, porque todo mundo viu e foi realmente ridículo. E por mais que a galera que estivesse ali diz, ah, foi uma menoria, infiltrados, eu vi muita gente gritando, não quebra, não quebra, não quebra, só que ali, cara, pode ter sido infiltrado, pode ter sido infiltrado, mas o pessoal se exalta, o pessoal, muita gente tá com raiva também, muita gente não aceita o que aconteceu, até porque é inacreditável, né, é inadmissível tudo o que aconteceu no Brasil. E se você for querendo achar o que levou essas pessoas a tomarem uma atitude tão drástica, você não precisa nem voltar muito tempo atrás, né. Fim da Lava Jato, soltaram todos os políticos que estavam envolvidos na Lava Jato, soltaram o Sérgio Cabral agora, existia uma prisão em segunda instância, os caras acabaram pra soltar com o Lula, soltaram o Lula, limparam a ficha do Lula, botaram o Lula pra participar das eleições, durante as eleições não deixaram o Bolsonaro usar as imagens que ele tinha que usar, foi totalmente manipulado, fake news de ambos os lados, ok, mas fake news absurda do lado da esquerda, coisas bizonhas, né, na televisão eles botavam, o TSE, ela, não, agora não pô, mas depois a gente tinha botado, né, eles cortavam, então foi muita coisa bizarra, né, e isso a esquerda sempre fez, a esquerda sempre fez isso, né, o Bolsonaro chegou a perguntar pro Lula várias, a primeira pergunta dele no debate da Globo, por que que você falou que eu ia acabar com o, ia diminuir o salário mínimo, uma coisa dessa assim, por que que você falou isso, por que que você falou e ele não respondia, né, perguntou três vezes ali, então isso daí é a cara da esquerda, então se você for tentar achar explicação, explicação tem, você entende, justifica, não, não justifica, pra mim não justifica os caras entrarem ali e quebrar tudo, agora, não me peça pra ter empatia, pelo que aconteceu, né, eu não tenho empatia, entrou ali, quebrou Brasília, quebrou, fazer o que? Prende os responsáveis, né, agora é bem diferente do que aconteceu aqui com a má administração do, 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 do museu, da Quinta da Boa Vista, né, que, porra, ali tinham coisas históricas, tudo bem que lá na, na, em Brasília também tem, mas eu senti, quando destruiu o museu, né, pegou fogo, eu senti, em Brasília, nada que sai dali de Brasília é muito bom, né, ou pelo menos não tem sido bom, assim, pra gente, pelo menos, desde que eu me entendo como gente, né, nos últimos aí, 30 anos, então você que diz aí que nunca aconteceu, né, que os, os manifestantes, eles são terroristas, golpistas, estavam agindo pra dar o golpe, isso aí, tudo você sabe que é besteira da sua cabeça, você sabe que é hipocrisia da sua cabeça, né, eu não acho nem, sinceramente, que as pautas que ele estava pedindo estão erradas, não acho, sinceramente, eu não acho, não acho, mas também, é, discordo plenamente do que eles fizeram lá, entraram e destruíram tudo, eu, eu não acho que as pessoas tinham que aceitar, né, fingir que nada aconteceu e o Lula caiu ali, se o Lula não tivesse sido condenado, se tivesse, ó, o Lula teve lá o negócio da Lava Jato, cara, ó, o Lula foi inocentado de todos os problemas, ok, né, ok, não, o cara estava na cadeia, o cara estava preso, julgado, condenado, na primeira instância, na segunda instância, no STJ, no STF, tiraram o cara lá de dentro e botaram o cara pra participar, o nego fica puto, isso sem contar as prisões que estão sendo feitas, né, pelo STF, é, apagando perfis na internet, é, é, fechando contas bancárias, coisas bizarras que eu tenho certeza, certeza que se você tem a minha idade, pelo menos 30 anos, você não viu acontecer no Brasil, e a galera do amor, né, eles estão aplaudindo, né, o nível de, de, de deficiência mental da galera é tão grande que eles chegaram ao ponto de denunciar parentes, pessoas conhecidas pro Felipe Neto, pra que essas pessoas sejam punidas com o devido rigor da lei, ou seja, acusados como terroristas e possam pegar aí, sei lá, até 30 anos de cadeia, né, a velharada, que tá lá, tava lá sentado na frente do quartel, preocupado com a degradação moral do país, com os caras que tão falando todes em discurso oficial, que querem botar banheiro unissex, que querem, olha as prioridades, né, liberar as drogas, querem botar uma mulher que nasceu, um homem que nasceu num corpo de homem, e diz que é mulher, pra entrar no ringue e enfiar a porrada numa mulher, ou competir em qualquer outro esporte contra mulheres, as pessoas estão preocupadas com isso, né, além de estarem preocupadas com a economia do país, essas pessoas são terroristas, terroristas, pega os velhinhos lá, vê a foto dos velhinhos lá, da maioria das pessoas que estão participando lá, e você me diz se eles se parecem com terroristas. Agora, você pode perguntar assim, Baltar, mas se fossem os esquerdistas que tivessem feito essa porra em Brasília, o meu sentimento seria o mesmo, né, sinceramente, eu não sinto empatia por terem quebrado tudo em Brasília, tá errado, mas não vou perder minha noite de sono, né, pega o dinheiro lá nosso, que eles sempre pegam, conserta aquela porra lá e foda-se, e volta a trabalhar, e agora, a galera da esquerda não luta lá por algo que eu considere o melhor caminho, né, basta você entrar no perfil da galera do amor no Twitter e ver o que eles estão pedindo. Por exemplo, o Sérgio Cabral foi solto, né, o Lula foi solto, mas eles estão pedindo o Constantino na cadeia. Pega qualquer discurso do Constantino ali, eu quero ver você refutar, refutar, não é xingar, não é falar que o cara é estupro, ah, defendeu o estupro da filha, pega e refuta, só isso, pega o discurso do Constantino e refuta o discurso do Constantino, só isso. As pessoas estão pedindo para a cadeia, para ele, basta você postar qualquer coisa aqui que as pessoas estão pedindo, cadeia, cadeia, cadeia para o Bolsonaro, cadeia para não sei o que, vocês acharam em algum momento que o Brasil, o Lula ia sumir e tudo ia ficar perfeito, não, o Bolsonaro vai fazer oposição para o Lula e vamos reunir a direita, não, os caras estão com a faca na boca, os caras estão com a faca na boca, os caras querem acabar, né, com qualquer risquício que sobre das pessoas que têm algum pensamento conservador. quando o Monarque posta qualquer coisa que seja, veja a quantidade de pessoas de NPCs ali no Twitter que aparecem para poder desencorajar ele de falar, para fazer com que ele calhe a boca, né, veja a quantidade de comentários de pessoas dizendo tem que matar essas porra desses patriotas, liga o gás, né, solta o gás mostarda, coisas bizarras, né, bizarras para a galera que chamava isso aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, vamos ver se a gente consegue ver, isso aparece, a galera que chamava isso aqui de nazismo, isso aqui para eles é nazista, isso aqui é um pai, a mãe, a criança, meninas, filhos, isso aqui para eles é nazismo, mas você já tinha visto alguma vez no Brasil as pessoas serem conduzidas daquela forma que foi para um galpão, uma coisa bizarra e que se tivesse, se houvesse acontecido algo, se houvesse acontecido, se houvesse algo parecido no governo do Bolsonaro, o que que essas pessoas estariam falando, né, já teria entrado ONU, direitos humanos, Macron, todo mundo inteiro falando que o Bolsonaro era o novo nazista, era o novo Hitler, ia matar as pessoas, cara, eu nunca vi nada desse jeito no Brasil e não é possível que as pessoas estejam delegando poder para essa gente, né, então tipo assim, já não é mais só o Lula que entrou e as pessoas, ó, estamos aceitando que o STF tenha soltado um bandido condenado em quatro instâncias e tenha colocado ele na presidência da república, não é só isso, mas as pessoas estão endossando tudo o que está acontecendo, eles pegaram lá quem eles conseguiram pegar na invasão de Brasília e depois foram pegar a galera que estava no quartel lá, a velharada que estava sentada lá no quartel cantando o hino fibra de herói e decretaram lá a tal da intervenção federal, é, cara, o Alexandre de Moraes mandou prender o ex-ministro da defesa e ele mandou afastar também o governador de Brasília, se ele pode fazer isso com a canetada, ele pode afastar o presidente? ele pode chegar e dar uma canetada e afastar o Lula? Cara, eu não sei mais o que está acontecendo no Brasil, sinceramente, eu não sei mais o que está acontecendo no Brasil. Agora, vendo o que essas pessoas, a galera do amor, está fazendo, vendo o ódio, né, agora eles estão mostrando a carranca feia deles, né, porque antes estava tudo ali invernizado, né, de bom mocismo, então agora que eles estão mostrando a carranca feia deles e surpreendendo zero pessoas, sinceramente, sinceramente, eu estou tirando meu time de campo, eu estou tirando meu time de campo, eu tenho família, eu tenho mãe, eu tenho pai, graças a Deus estão vivos, com saúde, eu estou casando, eu estou montando eu tenho uma casa, eu tenho uma afilhada maravilhosa, minha irmã, toda a minha família é incrível, eu não quero problema para mim, eu tenho meus patrocinadores aqui, eu já perdi muito, 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 por dar a minha opinião aqui, muito, muito, muito mesmo, por dar a minha opinião, por mostrar de cara limpa aqui para vocês quem eu sou, eu já perdi muito, né, muito, e eu não quero mais perder, eu não quero me prejudicar, se os caras fazem isso daí com quem estão fazendo, imagina que não podem fazer comigo, sem contar o ódio que essas pessoas destilam aqui com qualquer coisa que você diga, qualquer coisa, só para deixar claro, a minha opinião era que prendessem aqueles que invadiram a parada e que quebraram tudo, né, disseram ali até, mas aí já ia entrar em teoria de conspiração, não, mas a Abin sabia, se a Abin sabia, o ministro da defesa sabia, e os caras deixaram, aquilo ali era pedra cantada, né, aquilo ali todo mundo sabia que ia acontecer, uma hora ia acontecer, porque eles ficam ali instigando o povo, instigando o povo, instigando o povo, instigando o povo, instigando, igual fazia com o Bolsonaro, ficava ali nazista, fascista, genocida, tá tacando fogo na Amazônia, não sei o que, contra negros, misógino, não sei o que, quando ele falava lá, porra, vai tomar no cu, no socoveiro, tá vendo, filho da puta? então, a mesma coisa eles estão fazendo com o povo, vão instigando as pessoas ali, quando as pessoas explodem, tá vendo, terrorista, então é isso aí que aconteceu, eu não quero problema pra mim, né, vou voltar a falar do meu joguinho aqui, eu fico muito triste porque eu vivi 16 anos de governo de PT, vivi 4 anos de governo Bolsonaro, eu nunca tinha visto, nada igual, e isso lembra lá o que o Olavão falou, né, quando eles voltarem vai ser uma pica, né, ele falou isso aí pouco antes de morrer, e acertou mais uma vez o que eu digo pra galera, é o seguinte, continuem trabalhando, como sempre, como eu sempre falo aqui, continuem trabalhando, continuem cuidando da família de vocês, continuem se preocupando com as coisas que vocês podem mudar, com as coisas que a gente pode mudar, então se preocupa com o teu trabalho, com a tua carreira, em fazer negócio, juntar dinheiro, investir dinheiro, gastar menos do que você ganha, né, se especializar cada vez mais e aproveitar a vida, curtir, sair, jogar o teu futebol, dar tua viajada, esquece essa merda, esquece, e se der merda generalizada, pega tuas paradas, salve-se quem puder e mete o pé, mete o pé, porque dá pra ver que os caras não estão de brincadeira, coerência não é algo que você vai achar no discurso deles, amor muito menos, então fala o menos possível, discorda o menos possível, porque eles vão vir pra cima e se pudesse, se eles pudessem escolher, ver, o que vocês acham que eles teriam feito lá com a velha arada que tá dentro do, 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 dos galpões lá, né, né, eu acho que quem fez isso deveria ser preso, mas quem fez, né, quem fez, não é pegar um milhão de pessoas ali, conduzir, botar na fila, marchando, bota lá dentro, vamos marcar, pra ver quem são, um monte de velhos, velho passando mal, ó, ó, bizarro, 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 e eu duvido que você, né, que tem o mínimo discernimento das coisas, não sente a mesma revolta que esses patriotas aí sentem, né, a gente só não tem coragem de levantar lá e ir pra, ir pedir o que tem que ser pedido, né, porque errado de pedir o que eles estão pedindo, ordem no caos, eles não estão não, né, tudo muito estranho aqui no Brasil, tudo muito estranho e eu estou tirando o meu time de campo, não esperem de mim que eu vá, é, falar aqui com o mesmo rigor que outrora eu falei, porque a gente teve aqui 4 anos pra criticar o mito e criticamos pra caralho, pra caralho, xingamos, ficamos puto, todo mundo que segue as lives do canal sabe, né, então eu não quero que venha filha da puta aqui dizer que a gente não criticou, ficou quietinho, blá blá blá, criticamos aquilo que tinha que ser criticado, aplaudimos aquilo que tinha que ser aplaudido, mas isso daqui que tá acontecendo, eu nunca vi, eu nunca tinha visto, então é isso aí, um grande abraço a todos, a gente vai voltar a falar dos nossos joguinhos aqui no canal, beleza?